Acho que o juiz, acho que o juiz no primeiro lance, ele já marcou a primeira pauta do jogo, na hora do lançamento, o extra não jogou nem pra cronometrar, o Marzinho fez a pauta logo na primeira jogada, ó, esse é o clima que o Curitiba tem a favor, que o Flamengo se enfrenta, o torcedor gritando, cantando o tempo todo. Vai tirar o Thiago Aleno, o time do Curitiba recuperou a força de bola, foi pra arrancada lá pela direita, o desvio feito, o arremesso, tem pressa, claro que tem pressa o time do Curitiba, se ouviu o Marcelo Oliveira falando, cartão de visita, é pressão desde o primeiro lance do jogo, bola na área, protege, Juninho sai, o goleiro Bruno faz a defesa. Ganhou a posição no campeonato paulista, o Bruno do Deola. Primeira tentativa de ataque do Palmeiras, a defesa do Curitiba arremateu, o Roberto recebe, foi derrubado pelo Arthur, marca a falta, Sandrovic. Já bateu o Lucas Mendes, virou o jogo, buscou lá na direita o Rafinha. Domina bonito, vai pra cima do Zuninho, chegou no fundo, fez o cruzamento, se estica todo, faz um corte, marca o Zafunção, manda pra linha de fundo, Thiago Aleno, é escanteio, foi o Thiago Aleno quem mergulhou, deu o carrinho, jogou pra fora, escanteio primeiro pro Curitiba. Bola pra área, a cabeçada pro gol, a cabeçada pra fora, nada diferente do anunciado, do esperado, o começo do jogo no ritmo do Curitiba, e toda a preocupação, já a primeira orientação do Luiz Felipe Scolari, com dois minutos de jogo, que tinha o calma e disse, a preta é deles, calma. O time do Palmeiras vai todo pra frente pra sair o tiro de meta longo, essa, que nem sempre é a opção mais interessante, mas entenda-se, né? Ele jogando a bola, o Bruno lá pro ataque, impede que o Curitiba avance a marcação, e venha pressionar a saída de bola. Então pra ser disputa que tem ali no meio do campo, como aconteceu, e o Juiz vai por falta. O Marcelo também já tá de olho ali na subida do Juninho. E esse novo posicionamento do Henrique como volante, a frente da zaga, eu acho que acertou o esquema tático do Palmeiras. Além de ter uma boa saída, qualidade no passe, mais do que o Márcio Araújo, que vinha tornando essa função, é um jogador que também sabe trabalhar como terceiro zagueiro. Tem mais um arremesso lateral. O time do... O time do Palmeiras no campo de defesa, e sai jogando com o Juninho. Aí a bola dominada pelo Palmeiras fez a jogada o vasinho, a defesa do Curitiba chegou, marcou, tomou. O passe já foi feito lá na direita, vai tentando nesse começo do jogo, mais as jogadas com o Rapinha. Lá pelo lado direito do time do Curitiba, ele apertou a saída de bola, ganha arremesso lateral do Palmeiras. Recebeu o Henrique. Conseguiu se livrar da marcação, toca com o Juninho. De novo o Henrique. O Henrique já se mandou para a ponta esquerda, o Juninho viu, tocou, mas com força demais. Só fez a proteção, a defesa do Curitiba. E o tiro de meta para o Vanderlei, que já movimentou, tocou aqui na esquerda para o Lucas Mendes. Roberto vem buscar. Você viu subir água agora ali, quando na disputa do Arthur, e mais uma falta do Arthur em cima do Roberto. Nós tivemos hoje, durante o dia, alguns períodos de chuva aqui em Curitiba. Falta. Começou com o Capinha, sendo o homem mais acionado, ele parte mesmo para cima. A falta foi marcada pelo Alessandro Rocha Matos. E o árbitro entendeu, falta para o amarelo do Juninho, da Silva. É a quarta falta que o Palmeiras faz na partida. Exatamente, o Juninho perde na corrida e acaba indo somente no corpo do jogador. Isso é o Sandro querendo coibir e querendo, acima de tudo, controlar o jogo desde o início. Cartão bem aplicado. O relógio vai chegando a cinco minutos. Cartão amarelo para o Juninho. É sempre preocupante para o torcedor do Palmeiras. Já viu que o Rapinha vai para cima. O Juninho é o homem que sai na marcação dele. Vai para a cobrança de falta ao time do Curitiba. Quatro jogadores ficam dentro da área. Mandou lá para dentro. Passou pelo Henrique. Aqui na direita. Joga para longe o João Vitor. Teve dificuldade para dominar o Vasinho. Teve dificuldade para dominar o Vasinho.